Um ano de 2022 foram em estações mistas. E peguei muito, profitei muito, sempre com responsabilidade. Eu sou mais de 18 anos e eu não pego dinheiro emprestado de ninguém. Agora, isso não quer dizer que você não pode pegar dinheiro pra agioto, que você não pode roubar alguém, correto, Pocão? Mas não começa. 2023, ano novo e nessa parte nada de vida nova. Não pude em 2022, não pode em 2023. Mas por que não? Obrigado, Gal. Só deixa eu ir tranquilo que a gente resolve. Por favor, por favor. Caralho, vai pegar a Europa na quarta rodada do jogo. Que zela. Zela, zela. Que zela. Que zela, muito zela. Que zela. Agora o Aguinaldo vai ser acionado, velho. Mais do que nunca. Alô, Uno. Alô. Nossa, acabou, Liminha. Acabou. Eu não fazia coisa nenhuma. Ai, eu sabia, velho. Eu sabia. Mamão da Europa, o Gal. Acabou o jogo. Iaia, boa noite. Tudo bem? E o chá tá bem? Mãe, tá bem? Tá bem. Então, uma amiga minha foi corna. E veio me pedir conselhos. Mas não tenho experiência no assunto. Poderia me ajudar? Cara, o conselho pra ela é ela nunca mais namorar. Porque ela nunca mais vai ser corna. Liminha, a namorada do Firmezinha deixou o filho dela com ele. Qual o nome do filme? Ninguém segura esse bebe. Que arrasta, hein? Que arrasta, cara. Não dá. Que arrasta, que tá banido. Porra. Quem quer? Quem quer, quem quer? Ó, vamos ver. Eu acho que essa aqui deve ser importante. Eu não sei, né? Não. O Ansufat, um de cinco. Esse aqui também saiu, velho. Ou seja, você tá com duas super valiosas dele agora. É, que um dia eu vou vender quando ele ficar bom. É. Ô, Letty, você vai sortear isso? Vou, tô leiloando. Pode. Vamos ver. O que mais? Nossa, peguei sem querer o Neymar, velho. Olha. Sem querer, eu achei o Neymar aqui. Enfim de fazer uma visita de madrugada na casa do Gal, enquanto ele tá dormindo lá? Porra. Ainda mais que eu não conhecia a casa nova do Gal ainda, hein? Não, eu te levo lá. Eu te levo lá. Quatro da manhã a gente cola lá, quando tiver todo mundo dormindo. Tem tanta coisa lá que eu acho que ele não vai nem perceber, craque. Exato. Manda aí no chat, Gaulê Speak, pra quem não viu. A gente treina na selva, rapaziada. Esse aqui é o melhor treino que tem, velho. Consegue? Mas pode mandar aí, Gaulê Speak, velho. Pode mandar aí, Gaulê Speak, aí pra lá. Gaulê Speak, pra cá. Porra, eu tenho remolho aqui. Não entrou, não entrou. E passou. Não entrou. Porra, ela não tá machucada. Não é possível que ela corra, menos que um zumbi, cara. Vai se ferrar. Eu pensei que ela ia morrer, cara. Eu ia jogar esse jogo fora, velho. De fazer as coisas. Mas tem que fazer. Mas desistir não é uma opção. Exatamente. Te amo, gordola. Tamo junto, eu te amo. E aí, assim, velho. A vida é assim, velho. Ui, uuuu. Hoje morreu o maior ídolo do meu Vasco. Dinamite não teve o reconhecimento que merecia. Ela era mágico. Elevou o nível do futebol no Brasil. Alô, Airan. Limas, não se abala, não. Quando eu estava aprendendo a jogar, eu também levava umas derrotas para o time Bandaras. Você está evoluindo. Mas no começo é assim mesmo. Fica triste, não. Cara, a cardinha de série, você já... Ele tá na boca pra ser banido. Sem zoeira. Ele tá na boca pra ser banido. Todo dia você manda essa gracinha. Ele tá na boca de ser banido, cara. Vi se a abanel tá mutada. Caraca, pavo reto. Você é um gênio. Meu Deus. Esse tempo todo tá mutado, gente. Meu Deus. É um salve aí. Ele é aqui. Muito fácil, velho. Fase 1 aí. Aqui acabou, velho. Vou até deixar acelerado aqui. Porque a gente joga demais isso daqui, né? Joga demais, velho. Tá possível, né, velho? Coitavas de final. Cara, o meu time é melhor que o draft desse cara. Esquece. Esquece. Ele tem o Ronaldo e o Ronaldinho na frente, ferro. Eu sou obrigado a colocar essas tropas, meu diplomata. Beleza, beleza. Beleza. Vou ver o que. Dá pra voltar de outro computador? Vamos tudo. Outra coisa. Dá, só logar. Só logar, né? Dá. Até do celular, dá. Ai, meu Deus. O celularzinho é fino pra jogar esse jogo. É fino, né? É da hora. Falei, voltei. Nossa, é uma piada esse jogo, né? Nossa. Quem pega ar, não pega cara. Quem pega ar, não pega cara. Que isso? Perdão, Lagos. Perdão, Lagos. Perdão, Lagos. Você é muito traíra. Não, cara. Você viu? Você viu o que tava acontecendo? Deixa dois. Deixa dois que eu tenho troca. Não pode. O Mi tem que ser mais do que a última. Mano, se você deixar três... Mamou pro Liminha e mexeu com o cara errado. Eita, o cara errado eu quero ver, velho. Ah, no carro. Quer ajuda bem? Vou smocar primeiro aqui. Throwing smoke. Dá uma H&M pra não entrar. Ah, opa. Acompanho você desde 2020. É muito prazeroso ver você crescer e evoluir na sua trajetória como extremer e ver tudo que você conquistou junto da tribo. Você é uma ótima pessoa. Corrêa. Muito atencioso e sempre interagindo com todos. Obrigado, Carlos. Obrigado, Carlos Alberto Torres. Buscando um futuro melhor pra mim. Buscando um futuro melhor pra minha vida. Visando sempre desviados a minha dita. E se um dia der errado, eu acho uma saída. Novo ano, outra chance de fazer melhor. De fazer valer a pena os bingos disso. Feliz em dizer que não me sinto só. E que...